Avela 11, Avela 11, Avela, Avela Centro do Mundo, Por aqui, por aqui. Do 061, Distrito Federal, Viela 17, Japão. Do 011, SP, WDCH só monstro. Do 019, Cipi de Campinas, Kid Nights Produção, DJ Rafa Viu, Viu, Viu Passiva mantendo a responsa É vilão de preto, sou músico Maloqueiro Somos Na balança sou o leve e o pesado Nas ruas extensas sou o escuro e o claro O dia e a noite que já se sabe O inesperado, o preto, o branco O seco e o molhado No caminho e da volta As duas faixas continuam Ou dentro e fora de um imenso cenário Ou de tsunami que invade Regride ao mar O perdão também é o rancor A cegueira, o enxergar A discordância, a concordância Positivo, negativo Barulho, silêncio ou visível E o invisível rode o amor A descida, subir do céu, inferno O bom e o ruim ou desvendar E o mistério A paz, a guerra, a justiça A liberdade Termônio, anjo, veneno E o antigo também E o feio, bonito W, D, C, H, só monstro Pra somar Do zero, onze, envolvido Distrito, federal, Curitiba, Paraná Vai, 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 vai Cumpadre, vixi Muita treta A justiça e liberdade Se liga, moleque, sustenta Abarca a viú Cadê você, maloqueiro? Abarcar a boneira Passiva mantendo a responsa É vilão de preto, sou músico Galera Zero, dezenove Vilões de preto no ar Chega chegando Nosso som no coração Da favela Sintonia de mil grau Transparente Sincera Quebrando o padrão Na junção com os padrão Aliança de usão Junção de ladrão Dezenove na cena Território gangueiro Kidnais, meu chapa Peça a chave No tabuleiro WG Japão DJ Rafa Na contenção Os protagonistas Estão na cena Cada um na sua função A humildade é ouro Respeito aqui é lei Forca de polis Como dizem em WA Não fugimos do destino Refrutando uns meninos Explodindo a porra toda Somos granadas sem clino Em meio de sacerdos Tem que ter mente forte Realty for life Gangsta até a morte Somos crias das ruas Anos noventa O começo A atitude O debate O resumo O entendimento Os amigrantes da terra Estão abusando É hora de assustar Esses vida louca Borや &Ü Os amigrantes da terra legma Decidida Agora